A ATM, ou articulação temporomandibular, é a região da articulação da mandíbula com o osso temporal no crânio. Normalmente, alguns pacientes podem apresentar alguns problemas relacionados à articulação temporomandibular. Os principais sinais relacionados a problemas articulares são o estalido, a crepitação e a sintomatologia dolorosa. Esses sinais são advindo principalmente de problemas relacionados a hábitos parafuncionais ou a má função mastigatória. Nós podemos atribuir a esses problemas, por exemplo, a falta de oclusão satisfatória, ou seja, uma mastigação deficiente. Em casos iniciais, em casos leves, uma simples ortodontia poderá corrigir ou pelo menos amenizar esse problema articular. Em situações mais graves, nós vamos necessitar de tratamento clínico. Se for em estágio inicial, esse tratamento vai ser conservador. Se for em estágio avançado, onde o paciente apresenta já uma sintomatologia dolorosa que não passa com analgésicos e os tratamentos conservadores não foram suficientes para sanar o problema, será necessário um procedimento cirúrgico da articulação temporomandibular. Quando se faz um procedimento cirúrgico, os riscos também em articulação temporomandibular são maiores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto